Olá, 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 hoje eu vim trazer uma eximei com sons de mastigação, bastante mastigação, sons molhados para quem gosta, bem molhados, bem, bem molhados, não esqueça de deixar o seu like, hoje eu vou comer, mastigar, chiclete, 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 chiclet Esses ovinhos Somente sons de mastigação Pra você relaxar Sons de mastigação 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 Cada um desses tem um sabor Mas eu não sei o que dia é Gracia T know Tô Mas mamá T到 os meu Deus Tome Tome É Beleza, 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 beleza. mais um, mais um Pessoal, eu to mastigando assim de pouco perto pra fazer melhor o barulhinho, tá bom? verde, 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 não quer vir, rosa eu gosto muito esquisito, eu não sei do que que é ainda não sei se você O que é isso? Eu quero esse verde, verde, verde. Geralmente, nesses vídeos de mastigação, eu gosto de colocar. Quando eu estou editando algum vídeo, eu vou estudando. Porque daí você só escuta, ao invés de ficar olhando. Eu acho mais relaxante. Maso, maso, maso. E aí? E aí? E aí? Eu estou... Toys, Toys 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 Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.